Você quer aprender como funciona o Emet? Bora lá que eu vou mostrar como você usa ele com o HTML. A gente vai implementar aí junto esse menu. Então vai ter um loginho e uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, sete LIs ali, que é o nosso menu. E o nosso foco vai ser implementar só o HTML, beleza? Eu não vou me preocupar com CSS, JavaScript, qualquer coisa de interação aí. Então vamos lá para o nosso editor de texto e adicionar aqui, criar a index.html, que vai ser o nosso código ali, onde vai ficar tudo o HTML. Dentro dela é um doc type, para falar qual que é a versão que a gente vai usar do HTML. A gente vai usar a última versão estável do navegador, usando o HTML ali. Todo o código nosso fica dentro de uma tag HTML. Depois dessa tag a gente tem a tag red, que é a parte de configuração. Como irmão da tag red a gente tem o body, que é onde fica o conteúdo do site. Lá dentro da tag red a gente adiciona aqui normalmente uma meta, com o nome de char set, passando o tf, traço 8, que é para funcionar tios, ccd, essas coisas doidas, os caracteres especiais. Depois o title, que a gente coloca um título lá que aparece na aba do navegador. Então colab code, traço compartilhe conhecimento, compartilhe conhecimento, beleza? Dentro do body a gente quer fazer o nosso menu, que é essa malandragem aqui, beleza? O nosso cabeçalho com o menu. Então a gente vai ter uma tag header. A gente dá um enter aqui. Está tudo funcionando. E depois dentro dele a gente quer uma imagem, que é a primeira coisa, que é a imagem do nosso logo. Então vamos adicionar a imagem do nosso logo. img barra logo ponto png. E a gente coloca o alt aqui, logo da collab, opa, perdão, da collab code. Pronto. Dentro, logo como irmão da nossa img, a gente tem o menu aqui de navegação, que a gente põe dentro de uma tag chamada nave. Dentro da nave a gente quer uma OL, que a gente quer aplicar uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete LIs. São sete itens aí de uma lista. Então a gente copia aqui, cola, cola, cola. Pega esses últimos três aqui e cola, beleza? Sete itens. E também nós vamos precisar adicionar classes nos elementos. Então vamos colocar aqui a classe header. depois aqui na nossa img, vamos colocar também aqui a outra classe, a nossa classe header, traço logo. E na OL nós colocamos aqui a classe menu. Dentro aqui de cada li, a gente quer adicionar a classe menu, traço item. Olha que louco, dá para fazer isso de um jeito mais feliz do que um a um aí, né? Seleciona a primeira li, a tag inteira. Aí você vai dar ctrl d, ctrl d, ctrl d, ctrl d, ctrl d, ctrl d, beleza? Ou o comand d, se você estiver no Mac. Aí você anda com as setinhas direcionais, chega no ponto que você quer aqui adicionar a classe, dá um espaço, cria a classe, e vai criando em todas as colunas. Menu, traço item, e para sair desse modo, a gente dá um esc. Ah, também podemos adicionar aqui, no nosso nave, a classe wrap de envolver menu. Está envolvendo o nosso menu aqui marotamente. Pronto, acho que é isso. E está chato. A gente pode girar todo esse código aqui com o nosso emit. Para girar ele, ficaria dessa maneira. A gente tem um header, beleza? Dentro do header, a gente quer um mg. Dá um ctrl espaço e dá um enter. Já girou o HTML. Então, eu sei, só quebrou a indentação, mas daria para indentar aqui bonitinho. Pronto, está resolvido. Outra coisa, a gente não quer só o img que fica dentro do header. A gente quer também, como irmão ali do img, a nave. Então, a gente tem que fazer header. E dentro do header, a gente quer um img. Como irmão desse img, para falar irmão, a gente põe o mais, a gente quer um nave. Quanto espaço, entra. Já girou bonitinho. Agora, até indentou, porque a gente não vai ficar tudo na mesma linha, ficar tosco. E a gente tem aqui a nave e o nosso img. Mas dentro da nave, a gente também quer uma informação. Então, vamos apagar aqui. A gente quer o header. Dentro deste header, a gente quer o img. Como irmão, a gente quer o nave. E dentro do nave, a gente quer uma OL. Beleza? E dentro de cada OL, a gente quer LIs. Pronto, quanto espaço, enter. Gerou. Só que a gente não quer uma LI. A gente quer sete LIs. Sete itens para essa lista. Então, a gente apaga aqui de novo. Então, a gente quer aqui um header. Dentro deste header, a gente quer um img. Dentro desse img... Como irmão deste img, a gente quer um nave. Dentro do nave, a gente quer uma OL. Dentro da OL, a gente quer uma LI. Mas a gente quer uma, que é sete. Para fazer sete, a gente multiplica. Asterisco por sete. Pronto. Ctrl, barra, enter. Pronto. Gerou sete LIs ali para a gente. Bem maroto. Só que agora faltou as classes, né? A gente tem que adicionar as classes. Classe header, header logo, wrap menu, menu item. Para fazer isso, a gente volta o Ctrl Z aqui de novo. E começa a adicionar as classes. Para adicionar a classe, por exemplo, só no header, a gente quer ir a header. E faz igual como se a gente estivesse fazendo um seletor de CSS. Ponto, header. Legal? Quanto espaço, enter. Ele já gera a tag header com a classe header. Bom, a gente quer header, ponto, nosso header. Dentro dele, a gente quer uma imagem. Essa imagem tem a classe header traço logo. Quanto espaço, enter. Então, ele vai adicionando as classes conforme a gente vai colocando na frente do elemento. A gente quer o nav e o nav tem a classe wrap traço menu. Dentro desse wrap traço menu, a gente quer a nossa OL. A OL tem a classe menu. Dentro da OL, a gente quer uma LI que tenha a classe item. Opa, pera não. Menu item. E multiplicando tudo isso por sete, né? Todas as LIs por sete. Então, ponto espaço, enter. Olha lá, interessante, já gerou todo o código abaixo com aquela linha muito mais simples, ó. Então, ó, pra gerar todo esse código de baixo, com o emit é só essa linha. Beleza? Então, é muito mais feliz, muito mais rápido e muito mais prático gerar um HTML com o emit. E se você já gostou também do emit do jeito que eu gosto, gosto bastante, dá um like, se inscreve no canal que eu vou fazer muito mais vídeo aí falando do emit. Mostrando como CSS com JavaScript também. A gente faltou ainda, por exemplo, colocar dentro de cada LI um A, ó. Então, sinal de maior, um A. Ponto espaço, enter. Porque o menu, né, ele vai navegar, ó. Tá aqui, ó, bonitinho, ó, todo o nosso conteúdo. Agora, o que a gente só precisa fazer, escrever o que tem em cada item de menu, o conteúdo dele. Então, a gente volta lá no nosso browser, aí pega, ó, primeiro é o mobile, segundo é o back-end. Então, a gente coloca aqui, ó, mobile, depois back-end. Pronto, back-end. Depois, front-end. Então, a gente coloca aqui no segundo, front-end. Depois, a gente quer o quê? Design. Design. Opa, coloquei no lugar errado ali, né? Design e UX. Depois, design e UX, agile e infra. Então, a gente coloca aqui, ó, agile, infra. E depois, vídeos. Pronto. A gente tem esse mesmo menu abaixo, só que muito mais rápido de gerar. Vou até apagar ele aqui, porque não tem nem os links ali, né? Não tem nenhum conteúdo ainda. Vou salvar aqui, ó, e abrir no browser. Vamos abrir no browser pra ver o que acontece, ó. Vou lá no nosso finder aqui da vida. Vou clicar em desktop. Desktop não, né? Document. Cadê aqui? Marco Bruno. Collab Code, vídeos aqui, Collab Code. A gente tem aqui o emit, beleza? A nossa explicação. E vou abrir essa índex aqui, ó. Aí, ó. Muito mais tranquilo. A gente gerou um HTML inteiro. Só faltou a imagem, né? Então, vamos pegar essa imagem aqui, ó. Botão direito. Salvar como. E salvar essa imagem do logo dentro da nossa pastinha lá, ó. Logo. Então, vem aqui de novo em documentos. Marco Bruno. Coloca lá Collab Code. Vem aqui no emit HTML. Code, código, explicação. Cria aqui uma pastinha chamada MG. E dentro dessa pasta MG, a gente coloca o nosso logo.png. Volta lá no browser, ó. Dá outro refresh, ó. Não funcionou. Por que que não funcionou? Ah, faltou a gente colocar aqui, ó. IMG barra logo.png. Volta a colocar o alt também, então. Logo da Collab Code. Pronto, salvou. Voltou no browser, deu um refresh. Tudo funcionando bonitinho. Então, pra gerar o HTML é muito mais fácil. Esse era o ponto que eu queria mostrar pra vocês aí. Você pode estar se pensando, pô, muito mais difícil gerar com o HTML escrevendo com o emit do que gerando na mão. Eu já sei fazer na mão. Recomendo você, uma semana. Fica uma semana falando assim, não vou escrever um HTML a não ser com o emit. Toda vez que você escrever um HTML, você fala, epa, era com o emit. Aí você volta, apaga o que você fez e escreve com o emit. Depois de uma semana, a gente conversa. Se for qualquer dúvida, você pode colocar nos comentários ou me adicionar nas redes sociais. Você vai me achar como Marco Bruno BR. Tanto no Twitter, quanto no Facebook, quanto no LinkedIn. Eu uso também bastante o Telegram. É um chat. Lá você me acha como Marco Bruno BR também. Valeu, até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho